Eu defendo as mulheres, não da boca para fora, eu defendo de fato. A senhora não defendeu duas médicas que foram na CPI da Covid, foram maltratadas, pisoteadas pelos seus colegas, e a senhora não fez nada. Eu recebi violência política de seus ministros, e não vi o senhor em nenhum momento fazer uma defesa das senadoras que foram agredidas na CPI. Mas você é um péssimo exemplo, porque além de tudo mente em cadeia nacional. Vamos aos fatos, você não trabalha, anda de jet ski e moto e não conhece a realidade do Brasil. Por isso é que diz e disse que o Brasil não tem fome. Ora, candidato, você cortou mais de 90% dos programas do dinheiro para casas populares, para delegacias da mulher, tirou dinheiro de creches e de escola assim, sabe para quê? Para que não, para pagar o orçamento secreto, para comprar apoio no Congresso Nacional. Isso é corrupção. Isso é corrupção.